Fala galera, aqui é o Hypnos. Então, eu fiz aqui o mundo 6 no alto, né? Vou estar mostrando aqui para vocês qual foi a build que eu fiz aqui. É tipo bem complicado, foi no último minuto ali, mas vou estar mostrando aqui porque que isso deu certo. Depois de várias tentativas aqui, eu peguei aqui essa build aqui da destruição e na destruição eu fui pegando essas bênçãos aqui, eu vou até passar um pouco, vocês podem até depois ver o vídeo mais com calma e pausar e vocês vão entender um pouco mais. Já que é de 100 pontos de energia, né? Aumento o PV, a ressonância do caminho e ganha escudo. Esse aqui também é a formação da ressonância. Aí, assim, aqui também peguei uma de preservação, que aumenta o ataque básico quando tem escudo. Esse inimigo também é atacado no dano contínuo. Ele causa dano igual a 150 contínuo também. Peguei esse aqui também que aumenta o PV. Esse aqui é interessante. Quando o personagem cura os aliados, ele aumenta também as unidades 50% por um rodado. Quando o personagem tiver com o PV completo, o dano dele recebido é 36%. Então, tipo, eu fiz uma build um pouco mesclada, assim, em você tancar e também usar a restauração de HP com a Natasha, né? Então, por exemplo, eu tô focando no escudo e tô aumentando o meu HP com a Natasha rápido. Então, aqui estão as bens. Vou mostrar pra vocês aqui. Build de destruição. E aqui foi o ponto-chave, ó. Das três formações que você pode alcançar, pra mim poder montar essa build, o que foi crucial foi essa daqui, ó. O que eu foquei nessa ressonância, ó, é o seguinte. 40% do respectivo ponto de PV, de todos os seus aliados, aumentado o dano da ressonância no caminho. A destruição em 20%, quer dizer, a quantidade de PV é transformada em um escudo. O que eu fiz? Eu tava usando o poder da destruição, que é a ressonância dela, e perdia meu HP em 40%, só que eu ganhava um escudo. Com isso, a Natasha, por eu estar jogando com a Natasha, e tendo as bênçãos da Natasha aqui, de restauração, esse aqui aumenta o ataque de todos os aliados em 15% da quantidade curada. Quando o personagem cura aliados, aumenta o ataque também de ambas unidades. Quando o personagem estiver com PV completo, dano recebido é reduzido. Então, tipo, eu foquei muito na restauração. Então, quando eu tomava esse dano, eu perdia meu HP. Mas quando eu curava com a Natasha, eu recuperava meu HP de uma forma bem alta, e ainda mantinha um escudo pra defender os ataques em área da Cocólia, né? Aqui foi os... Os Curio que eu peguei. Curio, né? Sei lá como é que chama. Não veio tão bom, mas não veio tão ruim. E consegui fazer isso. Então, aqui basicamente foi... Meu time completou aqui com... Foi com a Serval. Vou começar com o primeiro aqui, que é tipo o personagem principal, né? Que é o nosso tanque. O cone de luz que eu usei foi esse aqui nele. Tudo no 50, eu voltei o máximo possível. O rastro usupado o máximo possível. A relíquia dele, eu foquei nesse set aqui, que é um set de defesa. Pra ele aguentar a defesa e os ataques da Cocólia lá. E coloquei também essa aqui de... Que aumenta a def, né? Full def aqui. Eu tô com ele liberado dois só. Vou mostrar pra vocês agora a minha cura aqui, que é a Natasha. A Natasha usando esse cone de luz aqui, que aumenta a cura realizada. Ao usar a perícia, regenera energia. Pra eu poder ficar... Spawnando toda hora a energia, pra eles poderem ficar altando. O rastro dela todo pato também. O set de cura normal. Tudo no meu set estão mais nove. Liberado ela tem três aqui, liberado. O detalhe aqui dessa build é a Asta. Porque a destruição... A benção da destruição e você jogando com ela. Ela faz com que eu aumente o dano de fogo também. Então, meu dano de fogo tava muito forte. Porque como eu aumentava meu escudo, aumentava o dano de fogo. Aí, quando eu dava a ult lá, né? No caso, eu dava um dano muito alto na Cocólia por causa disso. Então, ela tá na composição justamente pra aumentar a velocidade, por causa da ult dela. E também pela quebra dos elementos. O ataque dela quebra muito, por causa desse cone de luz. O cone de luz que eu tô usando nela tem aqui, ó. O efeito de 35% de quebra. Então, isso aqui tá fazendo com que eu quebrasse. Nem coloquei no 50, porque eu não tenho atributo. O rastro dela também, então, o patos. É, a relíquia, o set de ataque. Coloquei o set de ataque nela. E... E eu até errei aqui, cara, ó. Eu nem... Até não combei isso aqui. Até coloquei errado aqui. Porque o set era ter as duas peças aqui. Olha o tanto que ia aumentar. Errei aqui no set dela. Mas isso aqui não... Agora é irrelevante. No caso, eu teria que colocar o outro, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, isso era plana. Isso aqui é qual set é o... Caraca, será que eu tenho um desse daqui, velho? Tá equipado nela aqui é o... Sal solto. Deixa eu ver se ainda tem o sal solto aqui. Era plana. Sal solto. Era esse, ó. Se eu tivesse colocado certo, os atributos que eu perdi aqui, ó. Talvez faria mais fácil. Que ela aumenta o ataque em 12%, ó. Que aumenta a velocidade. Então, sal solto aqui é uma build boa pra você jogar com ela. Foca no dano. 100% free to play. Os Aedons têm liberado a duas dela. E pra fechar o time, essa é a Eval. Que é o dano em área e também querendo... Quebrando os escudos. Os dois são focados em quebrar escudo. Não single target. Dano em área. Quando de luz dela eu tô usando esse aqui. Ele regenera 20% da energia pra ficar ultando o tempo inteiro. E também aumenta 32 danos na perícia. Então, quando eu tava, dava um dano bem alto. É, os rastros estão todos upados também. A relíquia dela fazendo 7 de acerto de usuário, né. Que é a taxa de acerto crítico. Não é nem crítico. É a taxa de quebra. Aqui, ó. Isso aumenta o efeito em 16%. E aumenta em 16% o efeito de quebra. Então, 7 full quebra. Aqui, essa é a parte dos pingentes aqui, né. Que aumenta 10% a taxa de efeito do usuário. Então, ele aumenta o dano de raio. Aí, os Eidons dela tem 2 liberados. Então, basicamente, essa aqui é a build que eu fiz. Free to play no alto. O mundo 6. Galera, se vocês querem mais conteúdo, eu vou estar trazendo mais. Relacionado a Ronkai Star Hale. Essa aqui é só uma prévia pra vocês, assim. De coisas que vão vir de builds. Se tiver alguma dúvida do que eu montei. Ou não entendeu alguma coisa direito. E pode perguntar nos comentários que eu vou estar explicando. Quem não seguiu o canal ainda, se inscreve lá. Dá aquela força. Vai ter muita coisa nova pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL